Na mesma noite, peguei as chaves e fui à casa que conhecia tão bem. Tudo estava arrumado, mas o silêncio era terrível. Apesar de ir duas vezes até a porta da sala dos mármores, não consegui me obrigar a entrar. Estava além de minhas forças. Fui para a sala de fumo e me sentei em frente à espineta. Havia um pequeno lenço rendado sobre as teclas. Emocionado, virei o rosto. Estava claro que eu não conseguiria ficar ali e por isso tranquei todas as portas, todas as janelas e os três portões da frente dos fundos e fui embora. Na manhã seguinte, Alcide fez minha mala e deixando meus apartamentos aos seus cuidados, tomei o Expresso do Oriente para Constantinopla. Nas cartas que trocamos durante o início dos dois anos em que perambulei pelo Oriente, não mencionamos Genevieve e Bóris, mas aos poucos seus nomes começaram a se imiscuir em nossas conversas. Lembro-me em especial de certa passagem em uma das cartas de Jack em resposta a uma das minhas. O que você me conta a respeito de verbóris debruçado, sobre você quando estava doente e sentir o toque dele em seu rosto e ouvir a voz dele, é claro que isso me intriga. Isso que você descreve deve ter acontecido umas duas semanas após a morte dele. Penso que você estava sonhando, que foi parte de seu delírio, mas a explicação não me satisfaz nem satisfaria você. Perto do fim do segundo ano, recebi na Índia uma carta de Jack tão diferente de tudo o que eu conhecia dele que resolvi voltar imediatamente a Paris. Ele escreveu, Estou bem e tenho vendido todas as minhas pinturas como os artistas que não precisam de dinheiro. Não tenho nenhuma preocupação própria, porém estou mais inquieto do que se tivesse. Não consigo me livrar de uma preocupação estranha em relação a você. Não é apreensão, é mais uma expectativa ansiosa. De que? Só Deus sabe. Só posso dizer que isso está acabando comigo. À noite sempre sonho com você e Boris, e depois nunca me lembro de nada, mas acordo de manhã com o coração palpitando e essa excitação aumenta o dia inteiro, até que durmo de noite para relembrar a mesma experiência. Estou bastante exausto por causa disso e determinado a dar um fim a essa condição mórbida. Preciso vê-lo e devo ir a Bombaim ou você vem a Paris. Telegrafei para ele dizendo que me esperasse no vapor seguinte. Quando nos encontramos, achei-o pouco mudado. Ele insistiu em que eu parecia estar com saúde esplêndida. Foi bom ouvir sua voz outra vez. Enquanto estávamos sentados, conversando sobre o que a vida ainda nos reservava, sentimos que era agradável estar vivo no clima líquido da primavera. Ficamos juntos em Paris por uma semana. E depois passei uma semana em Épeter com ele. Mas antes de tudo, fomos ao cemitério em Sevres, onde Boris estava enterrado. Vamos pôr as parcas no pequeno bosque acima dele? Sugeriu Jack ao que eu respondi. Acho que só a Madonna deveria vigiar o túmulo de Boris. Mas Jack não melhorou com a minha volta. Os sonhos dos quais ele não conseguia lembrar, detalhe algum, continuavam. E ele disse que às vezes a sensação de ansiedade e expectativa era sufocante. Sufocante. Está vendo? Eu só faço mal a você. Nenhum bem. Comentei. Tente uma mudança sem mim. Então ele fez uma viagem pelas ilhas do canal e eu voltei a Paris. Desde o meu retorno ainda não tinha entrado na casa de Boris, que agora era minha. Mas sabia que precisava entrar. Jack a mantivera em ordem. Havia criados na casa e por isso deixei de lado meu apartamento e fui morar lá. Eu temia agitação, mas em vez disso me vi capaz de pintar tranquilamente ali. Visitei todos os aposentos, com a exceção de um. Não conseguia entrar na sala dos mármores, onde Giazia Gené vive. Mas ao mesmo tempo sentia crescer, a cada dia, o desejo de ver seu rosto e de me ajoelhar ao seu lado. Em uma tarde de abril, eu estava deitado sonhando na sala de fumo, do mesmo modo que dois anos antes, quando em meio aos tapetes orientais amarronzados e procurei mecanicamente a pele de lobo. Por fim vi as orelhas pontudas e uma cabeça achatada e cruel. E pensei no sonho em que via Genevieve deitado ao lado dele. Ainda havia elmos pendurados acima da tapeçaria puída e, entre eles, um velho murrião, espanhol que eu me lembrava de ter visto, Genevieve usar certa vez, quando o dia estávamos nos divertindo com antigas peças de armadura. Dirigi o olhar para a espineta e cada treca amarelada, a expressão de sua mão carinhosa e atraído pela força da paixão da minha vida, eu me levantei em direção à porta lacrada da sala dos mármores. As portas pesadas se abriram para dentro e sobre minhas mãos trêmulas. A luz do sol entrava pela janela, enfeitando de ouro as extremidades das asas do cupido e pairava como uma nuvem sobre a fronte da Madonna. Seu rosto, terno, estava inclinado por compaixão sobre uma forma em mármore tão extraordinariamente pura que me ajoelhei e fiz o sinal da cruz. Genevieve jazia sobre a Madonna a sombra. Mesmo assim, eu vi através de seus braços brancos veios azul claros e sob suas mãos macias trançadas e as dobras de seu vestido havia uma coloração rosada e como se existisse alguma luz quente e esmaecida dentro de seu peito. Inclinando-me com o coração destroçado, toquei o tecido de mármore com os lábios e depois voltei lentamente para a casa silenciosa. Uma criada chegou e me trouxe uma carta. Eu me sentei no pequeno jardim de inverno para lê-la, mas quando estava prestes a romper o lacre, notei que a garota ainda estava por ali e perguntei o que desejava. Ela balbuciou algo sobre um coelho branco que tinha sido capturado na casa e perguntou o que deveria fazer com ele. Eu lhe disse para deixá-lo solto no jardim que havia nos fundos da casa e abri a carta. Era de Jack, mas tão incoerente que achei que ele deveria ter perdido o juízo. Não era nada além de uma série de súplicas para que eu não deixasse a casa antes de ele retornar. Ele não podia me dizer porquê. Havia os sonhos, dizia. Ele não podia explicar nada, mas tinha certeza de que eu não deveria deixar a casa da rua Santa Cecília. Quando terminei de ler, ergui os olhos e vi a mesma criada parada à porta, segurando um copo d'água no qual havia dois peixes dourados nadando. Põe os dois de volta no tanque e me diga o que a fez me interromper, falei. Com um gemido mal contido, ela esvojeou a água e os peixes em um aquário no canto do jardim de inverno e, virando-se para mim, pediu permissão para deixar o emprego. Ela disse que as pessoas estavam pregando peças nela, evidentemente com a intenção de lhe criar problemas. O coelho de mármore tinha sido roubado e levaram um vivo para casa. Os dois belos peixes de mármore tinham sumido e ela acabara de encontrar aquelas duas coisas vivas, comuns, se debatendo no chão da sala de jantar. Eu a tranquilizei e disse que ela podia ir, que eu mesmo cuidaria daquilo. Fui até o estúdio. Não havia nada ali além das minhas telas e alguns moldes em gesso. Com a exceção do mármore e do lírio branco, eu o vi na mesa do outro lado da sala e então fui andando com raiva em sua direção. Mas a flor que peguei da mesa era fresca e frágil e encheu o ar de perfume. Então, de repente, compreendi e saí correndo pelo corredor até a sala de mármore. As portas se abriram bruscamente. A luz do sol bateu direto no meu rosto e, através dela, em uma glória celestial, a Madonna sorria enquanto Genevieve ergueu seu rosto corado do sofá de mármore e abriu os olhos sonolentos.